É, mais uma vez eu tenho que entregar os pontos aqui que eu dei uma vacilada. Eu misturei as bolas, ou seja, eu misturei o nome do arquimédico do Nostradamus na arte real. Na verdade, o desenho que o Tião deu para o Alcibiades foi do Arquimedes e não do Onistanir, olha só, do Nostradamus. E eu tenho que entregar os pontos aqui e pedir desculpa a vocês, porque chamaram a minha atenção, eu não tinha nem atentado para isso. É tanto nome de história que a gente faz uma confusão, eu pelo menos, a gente não, vocês não devem fazer, mas eu faço. De vez em quando eu misturo esse troço aí, será a idade? Não sei não, de repente pode até ser, né? Já tem um tempo aí, então a gente fica misturando. E vocês fazem bem mesmo me corrigir, porque não vai ficar assim toda a vida. Ensinar é errado? Não, ensinar não, né? É, retratar é errado. Eu estou falando de alho e o troço é bugalho. Então não pode misturar. Falou, desculpe aí, gente, dessa mistura. E o Tião aí, me desculpe aí, cumpade!